O Jornal Nacional informe que hoje é um grande sucesso, porque aqui, reunidos nesta noite, está eu e a Viviinha, e a Fátima Bernardes, e a Fátima Bernardes, e a Fátima Bernardes. Agora vamos falar com o nosso lindo chupão, a Fátima Bernardes. Onde está? Puta, puta! Fode, fode, onde vai chover? Bicho vai, bicho vai pegar. Chuva, chuva, chuva no final do verão. No final chover de dia, vai chover de tarde. Boa noite. O Lula e os aliados. A Gat... A Gat... A Galinha que engoliu um ovo do presidente Lula. Não morreu? Não? Não morreu. Isso aqui? Pronto? Fala, fala a verdade que tu falou dele. Eu peido, tu peidas e eu peido. Fala a verdade, falou dele. Fala a verdade. Fala a verdade. Feidão nos vós, peidão, eles peidam. Fala a verdade. Feidão. Fala a verdade. Não, não, não. Fala a verdade. A verdade, a verdade, a verdade. Fala a verdade. Verdade! Meia hora. Dá boa noite, dá boa noite e tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.